Fala aí pessoal, eu tô descendo uma barreira aqui que vocês vão entender porque eu tô olhando pra baixo. Foca a câmera, pelo amor de Deus. Essa aqui é a nova égua da Bárbara, Morgana, que é o Tornado, o Pompinha. E aqui tá meu novo cavalo, que é o Moreno. Ih, Ligão! Ih, Ligão! Ele tem um olho meio que de cada cor, ó. E ele tá um pouco magro porque ele castrou esses dias, ele vai querer tirar o negócio aqui. Ó, tá vendo? Ele tá um pouquinho magro porque ele castrou. Ainda tá com o machucado bem aberto. Tá na raçãozinha ali que eu coloquei pra ele agora. E os cavalos tão todos tipo, meu Deus, me dê ração também, por favor. Nossa, filho, você vai destruir o negócio aí, violência. Enfim, ele é marchador. Puro. Marcha no pasto. Aqui dá pra ver melhor, né? Choveu muito esses dias, então por isso que tá esse barro, galera. Só chove. Né, bonito? Ih, Morgana. Ó, manda um beijo pra sua mãe. Fala, mãe! Tô com o colincheado, ó. Ficou brigando com os potros. Né? E o pompinha. Tem nove meses o cavalo tá do tamanho da égua já. Né? Você quer ver se eu me refei não. Você quer ver se eu me refei não, hein, Morgana? Olha lá, ele vai ver um tombo aqui na cara. Ih, nosso cortinho de cortar. Fica a capinha. E o morenão. Né, filho? Não tem nada aqui no baldinho pra você. E olha só, gente. Ó, aqui não dá pra ver que tá sem flash, mas tá aberto ainda, machucado ali. Né, filho? Eu tô mostrando seu machucado, tô mostrando sua vergonha. Não, não tem nada aqui mais. Viu? Tá bom. Não tem nada aqui pra você, seu bobo. Não. Come aí, seu feno. Ó. Eu já tratei de machucado dele. Depois eu faço um vídeo tratando. Vem cá, Tornado. Deixa eu te mostrar. Não tem nada de ração aqui mais pra você. O que você quer? Tem mais. Ó lá. Acabou. Vai pra sua casinha aí. Essa aqui é a vaca mococa, a fujona. Então a gente amarrou ela. Né, mococa? Só fujona. E é isso. É mais um videozinho pra mostrar o cavalo novo. Depois eu coloco um vídeo dele andando. Aliás, aquele cavalo ali, gente. O Tornado. Ele aqui, ó. Ele é pai do potro da Gaia. Ele aqui. Ele aqui. Obrigado.